Atenção é o bem mais caro da internet, e é por isso que muitas vezes a gente quer megritar uma palavra no e-mail, detornar itálico, sublinhar e assim por diante. E até então isso não era permitido no YouTube. E eu digo até então porque recentemente o canal Creator Insights lançou uma funcionalidade que eu vou te contar nesse vídeo. Olá, eu sou Camilo Coutinho, seja bem-vindo ao meu canal criado para inspirar e desenvolver as suas habilidades em vídeo. Aqui você tem dicas, estratégias e táticas para transformar o seu conteúdo em negócio. em dinheiro. E hoje eu quero te mostrar uma funcionalidade que acabou recentemente, eu acabei de ver, eu estava aqui estudando, trabalhando e eu falei assim, uau, eu não posso deixar de mostrar isso aqui para as pessoas porque é algo que realmente pode mudar o jogo do seu SEO na descrição do seu vídeo e pasmem, também nos títulos. Hoje dia 27 de julho de 2022 o canal Creator Insights deixou muito claro que eles estão lançando uma funcionalidade que já era conhecida nos comentários, ou seja, a possibilidade de você deixar uma palavra ou o texto inteiro em negrito, em itálico e nos comentários você também pode deixar ele riscado, mas por enquanto na descrição do YouTube você ainda não pode. Essa funcionalidade é bem prática e bem direta e vai ser usada como uma marcação dentro da descrição, mas existe uma maneira bem tática de utilizar isso porque você sabe, chamar atenção é um ponto específico e não uma série, não adianta você negritar toda a sua descrição, todo o seu título que aí também ele não vai fazer muito sentido. Bem, o que eu acredito que você realmente precisa levar em conta é que agora com essa funcionalidade dentro da descrição a gente começa a ver que o Google YouTube está aplicando mais alguns pontos de SEO tradicional para o vídeo SEO, ou seja, se eu tenho um artigo no blog, você sabe que o H1, você sabe que o Bold, o negrito, você sabe que eles chamam mais atenção e ele tem um peso maior. Então aqui começam as teorias que o YouTube vai levar mais em consideração as descrições dos seus vídeos no ranqueamento, não só do YouTube, mas também do seu pai Google. Então o que já acontecia é que você podia vir aqui em qualquer vídeo, eu vou entrar aqui num vídeo meu e colocar entre asteriscos o que eu quero que fique em negrito, entre underline o que eu quero que fique em itálico e entre hífens aquilo que eu quero que fique riscado. Pronto, eu já tenho isso feito nos comentários. Mas como é que eu faço isso na descrição, essa funcionalidade que vai estar disponível para todos os canais? A primeira coisa que eu tenho que fazer é entender que eu vou usar o negrito e o itálico para fazer separação e poder dar uma leitura melhor, o que a gente chama de escaneamento de leitura. Então vamos entender um pouco aqui dessa descrição que eu tenho alguns pontos aqui. O medo está sempre por ali rondando o seu dia a dia. Pode ser um título, eu vou simplesmente apontar CTRL B ou CMD B, se você usa Mac, e ele vai ficar negrito. E digamos que isso aqui, começar no YouTube, envolve medo, pois é algo que você ainda não começou, que ainda não fez realmente, seja uma segunda frase, eu posso colocar em itálico usando CTRL I ou CMD I. Pronto, dessa maneira facilmente eu consigo concatenar assuntos e dividir a minha descrição, mas eu posso fazer coisas ainda melhores, como por exemplo, aqui no setup do episódio, deixar esse setup em negrito, falar para as pessoas compartilharem e seguirem em itálico, posso botar somente o meu nome aqui como negrito e posso deixar toda essa parte de inscrição em itálico. Claro que isso é somente um jeito, eu posso fazer de outras maneiras, como por exemplo aqui nessa minha outra descrição, a primeira linha em itálico, esse explico aqui que chama atenção em negrito, o que é conteúdo de qualidade, que é um subtítulo em negrito, posso deixar essas perguntas que esse vídeo responde em itálico, dando mais um espaço aqui, e eu posso fazer e buscar alguma palavra-chave no meio aqui do conteúdo, ó, conteúdo de qualidade para o YouTube, pão, eu deixo em negrito também. O que acontece é que eu vou ajudar essa pessoa a escanear palavras, então ele vai ver o que é conteúdo de qualidade, conteúdo de qualidade para o YouTube, e ele vai ver que tudo está aqui dentro da minha descrição. Olha, eu não quero trazer nenhuma teoria da conspiração aqui, mas eu acredito que você, como um profissional de YouTube, você, alguém que gosta, que está aqui no meu canal, porque a gente fala sobre isso, devemos ficar de olho, porque um negrito é um negrito, é um strong, né, para SEO, então ele vai trazer alguma coisa que pode ajudar nossos vídeos a ranquearem melhor, seja para essa palavra ou uma palavra âncora, não sei direito, são só especulações. E eu quero saber você, o que você acha que o YouTube quer com esse texto em negrito? Digita aqui para mim nos comentários, vamos comentar, vamos fazer essa teoria junto, você acha que ele quer dar mais força para a palavra-chave, você acha que ele sentiu falta dos amiguxos, você acha que ele quer transformar o feed num feed mais lindo? Não sei, não sei, vamos discutir, eu quero saber mais de você, eu quero discutir com vocês sobre essa estratégia, sobre essa nova mudança aí que é muito, muito bacana, tá? De resto, ó, esse próximo vídeo aqui pode ser uma boa continuação depois que você pensar nessas teorias que, ó, com certeza você vai gostar bastante. Nos vemos pela internet. Tchau, tchau.